Na minha casa todo mundo é bamba Na minha casa ninguém liga pra intriga Todo mundo xinga, todo mundo briga Na minha casa ninguém liga pra intriga Todo mundo xinga, todo mundo briga Pra pumba lá na minha casa Tem galinha preta, azeite de dendê Maladainha lá na minha casa Tem reza bonitinha e canjequinha pra comer Maladainha lá na minha casa Tem reza bonitinha e canjequinha pra comer Se tem alguém aflito Todo mundo chora, todo mundo sofre Marau se reza pra São Benedito Pra Nossa Senhora e pra Santa Nova Mas se tem alguém cantando Todo mundo canta, todo mundo dança Todo mundo samba e ninguém te cansa Maladainha lá na minha casa Maladainha lá na minha casa Tem reza bonitinha e canjequinha pra comer Se tem alguém aflito Se tem alguém aflito, todo mundo chora, todo mundo samba Maladainha lá na minha casa Se reza pra São Benedito Pra Nossa Senhora e pra Santa Nova Mas se tem alguém cantando Todo mundo canta, todo mundo dança Todo mundo samba e ninguém te cansa Pois minha casa é casa de banca 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 Sou gamado por você Eu devia, mas não posso Dominar meu coração Oh Meu pãozinho de açúcar Quero ser seu corcovado Sua barra da de jucar Meu pãozinho de açúcar Quero ser seu corcovado Sua barra da de jucar Cheguei de mansinho Em busca do amor Então mergulhei Na sua lagoa Tal um peixinho Nadei no seu rio Deitei no seu leito Fiquei numa boa